Manipulação de resultados de jogos de futebol. Agora, na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ministério Público de Goiás informou o início dessa investigação e anunciou que já foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão, um deles, inclusive, contra o zagueiro Vitor Ramos. Ele que está na Chapecoense, mas é ex-Vasco e ex-Palmeiras. A investigação descobriu que os criminosos ofereciam dinheiro aos jogadores, de 50 a 100 mil reais, para eles interferirem em situações de jogos, como, por exemplo, receber um cartão amarelo, um cartão vermelho, fazer um pênalti, um escanteio, enfim. E assim por diante, isso beneficiaria os apostadores em detrimento das casas de apostas. Por enquanto, é o que a gente tem, a gente fica acompanhando mais de pertinho essas investigações e só para informar que o empresário do zagueiro Vitor Ramos, ele se manifestou dizendo que o atleta não tem qualquer envolvimento com nenhum procedimento ilícito. É isso.